Cariuxa foi as redes sociais e desabafou sobre o Lucas, o ex de John John Toddynho e o ex Fazenda 15. A espião também comparou ele a Juliette, entendo ao caso a seguir, e revelou ainda que tem áudios que pode comprovar que o Lucas falou mal da Jaqueline, que ainda está confinada na Fazenda 15, e da sua família, e assim que a Jaque sair, a Cariuxa irá mostrar os áudios para ela, pois é gente, o circo vai pegar fogo, e agora é esperar para ver a veracidade desses áudios, e bora conferir a fala da Cariuxa. Voltei, amores, vocês viram que ontem a gente foi gravar lavagem de roupa suja lá na Record, voltamos lá para Itapcirica da Serra, e tem uma pessoa que está muito soberba, gente, o carreirista está muito soberbo, ele está se achando a Juliette, te juro, me chamou de cancelada, é só cancelada, continua cancelada, o carreirista está se achando, e num, peraí que eu vou, esse carreirista está se achando a Juliette, gente, te juro, está com um ar de tão soberbo, está se achando a Juliette, ele chamou os meus, o meu advogado de burro, que meu advogado é burro, que meu advogado é analfabeto, que ele tem que aprender a ler, então vou deixar o print aqui do processo, tá carreirista, que quem é burro é sua advogada, que sua advogada e você que são dois burros, que nem o meu nome vocês souberam escrever, e erraram um monte de coisas, tá? E outra coisa, carreirista, é, tem um áudio os teus falando mal da Jaqueline, que eu vou expor esses áudios, você falando que tem que aturar a Jaqueline aqui fora, inclusive não só você, o Caio, que anda com você, que é seu amigo, também falando, armando tudo, como você tem que fazer quando a Jaqueline sair, eu vou expor os áudios que você fala com a sua equipe, com o Caio, seu amigo, ai, tem que aturar essa chata, essa vetezeira, vocês arquitetando tudo, como vocês vão fazer quando a Jaqueline ganhar a fazenda, que você vai ter que aturar a Jaqueline, você fala muito mal da Jaqueline, recebi todos os áudios, carreirista, mas gente, eu vou expor, eu vou expor sim, mas eu vou mostrar primeiro pra Jaqueline, assim que a Jaqueline sair, eu vou mostrar os áudios, vocês chamando a mãe da Jaqueline de velha, ai, tem que aturar essa velha chata, gente, ele é um carreirista, porque você só sabe se dar bem nas custas de mulheres, você não vai fazer a mesma coisa com a Jaqueline que você fez com a Jojo, porque eu vou mostrar os áudios de você falando mal da Jaqueline, da mãe dela e da família dela, você